É um soco na cara dos inimigos que me quer chorando Mas eu tô sorrindo, tá tudo fluindo, tudo fluindo Progresso andando, digito subindo, sempre prosperando E evoluindo, tá tudo fluindo, tudo fluindo Todo dia uma benção, mais um dia lindo Mestre abençoa, abrindo os caminhos Na pé sempre sigo, esperto e ligeiro Com os pé rec longe dos Apple vim Lembro bem do garimpo, imagina na língua Aí vem, era foda Hoje tudo tranquilo, império construindo Vale ou se incomoda Quem veio a curtição nunca viu minha luta Não sabe minha história, então disposa Eu tô forte no jogo, pega teu time e sai fora É um soco na cara dos inimigos que me quer chorando Mas eu tô sorrindo, tá tudo fluindo, tudo fluindo Progresso andando, digito subindo, sempre prosperando E evoluindo, tá tudo fluindo Tudo fluindo, tudo fluindo É um soco na cara dos inimigos que me quer chorando Mas eu tô sorrindo, tá tudo fluindo Tudo fluindo, progresso andando, digito subindo, sempre prosperando E evoluindo, tá tudo fluindo Tudo fluindo, tudo fluindo Era foda, também era foda É um soco na cara dos inimigos que me quer chorando Mas eu tô sorrindo, mas eu tô sorrindo, tá tudo fluindo Tudo fluindo Progresso andando, digito subindo, sempre prosperando E evoluindo, tá tudo fluindo E evoluindo, tá tudo fluindo Tudo fluindo, tudo fluindo É um soco na cara dos inimigos que me quer chorando Mas eu tô sorrindo, tá tudo fluindo Tudo fluindo, progresso andando, digito subindo, sempre prosperando E evoluindo, tá tudo fluindo